Ribeirão Preto registrou nesta tarde três mortes pelo novo coronavírus. A cidade contabiliza agora 94 óbitos. Vamos ver a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro região. Neste sábado, dia 20 de junho, em Ribeirão Preto, o hospital Ribeirani está com 77,4% da taxa de ocupação de leitos. O hospital da Unimed e a Santa Casa não informam o número de leitos. No HC, a taxa de ocupação é de 74,3%. A Beneficência Portuguesa está com 100% dos leitos ocupados. O Hospital São Francisco possui 39 pessoas internadas, mas não informa a quantidade de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 69,2% da taxa de ocupação de leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 81,6% de CTIs e 63,7% nas enfermarias. Em Franca, o pronto-socorro Álvaro Azuz, hospital de campanha em Santa Casa, não tem pacientes internados com Covid. O Hospital São Francisco tem taxa de ocupação de 8,3%. O Hospital Unimed São Joaquim está com 30% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 66,7% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 26,9%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier e o Hospital de Campanha estão com 26,9% da taxa de ocupação de leitos. O São Francisco não possui internados e não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não passou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 40,6% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Norte, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 48,3% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem 5 pessoas internadas e não informa o número de leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem 5 pessoas internadas e não informa o número de leitos.